Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Começou hoje a transferência dos venezuelanos de Roraima para outros estados do país. A ação é coordenada pelo governo federal e envolve vários ministérios. As repórteres Luana Karen e Márcia Fernandes estão acompanhando o deslocamento desses imigrantes. Os primeiros raios de sol ainda nem tinham surgido no horizonte, quando os imigrantes venezuelanos começaram a jornada rumo a São Paulo. Nas malas, o que conseguiram levar do país natal, em crise econômica e política. Oswaldo, de 48 anos, se viu obrigado a deixar a Venezuela há seis meses, quando a fome bateu a porta. Ele conta que pesava 98 quilos. Quando chegou ao Brasil, estava com 66. Desta pessoa que está aqui, pesava 97, 98 quilos aproximadamente. Aqui, recebemos grande ajuda por parte dos brasileiros. Le agradeço muito, muito. Laura, de 44 anos, tinha uma lanchonete na Venezuela. Ela conta que, com os sucessivos aumentos de preços, o dinheiro foi ficando escasso. Ao lado da filha Ludmilla, de 11 anos, se emociona ao lembrar do país e dos parentes que ficaram para trás. Na parte da minha família, na minha casa, minhas duas filhas. Foi difícil deixar? Ah, sim, difícil, mas aí vamos, pouco a pouco. Tengo esperança de voltar. Na fila do embarque para São Paulo, Gerardo, de 33 anos, mostra a carteira de trabalho brasileira, na esperança de conseguir um emprego. Eu espero o futuro, como lhe disse, ter amigos aqui, ter segurança, ter direitos humanos e garantia, que é o principal em ser humano a nível mundial. Chamado de processo de interiorização, a transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. A adesão foi feita de forma voluntária. A primeira leva de imigrantes venezuelanos que aceitaram ir para outros estados do país embarca, neste momento, em um avião da Força Aérea Brasileira rumo a São Paulo. Pessoas com histórias de vida distintas, que se cruzaram quando a Venezuela entrou em crise e agora se juntam no desafio de construir uma nova vida aqui no Brasil. E quem vai acompanhar a chegada deles a São Paulo é a repórter Márcia Fernandes. Essa é a primeira região, a primeira outra região do país a receber os imigrantes depois que eles chegaram ao Brasil pelo estado de Roraima. Ao chegar aos abrigos, eles vão receber o suporte da prefeitura, vão ter acesso a aulas de português, a cursos de português, acesso às unidades de saúde e as crianças vão ser matriculadas nas escolas. Venda e produção de carros no Brasil em trajetória de crescimento. Segundo especialistas, o aumento na demanda é mais um dos indicadores da recuperação da economia brasileira. Mais um sinal de retomada da economia brasileira. Agora ele vem do setor automotivo. Em março deste ano, foram emplacados no país quase 300 mil veículos. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, o número representa um aumento de cerca de 30% em relação às vendas de fevereiro. De acordo com a FENABRAVE, o aumento nas vendas também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Foram quase 800 mil emplacamentos no primeiro trimestre de 2018, uma elevação de 12% em relação ao mesmo período de 2017. O comportamento da indústria automobilística é o melhor sinal de reativação da economia. É um setor em que o consumidor normalmente recua quando está com uma expectativa negativa em relação ao futuro e também volta para o mercado comprar o automóvel no momento em que ele está mais confiante, sua renda está crescendo, ou seja, ele tem um olhar para o futuro com otimismo. A produção acompanhou o crescimento das vendas nas concessionárias. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos cerca de 700 mil veículos nos três primeiros meses deste ano, uma ampliação de mais de 14,5% na comparação com o igual período de 2017. Já estamos chegando muito próximo à média dos últimos dez anos de produção, que está em 718. Então, quando a gente olha que ainda tem espaço importante para o crescimento interno, a gente olha que a associação do mercado interno que cresce junto às exportações, ele está trazendo uma maior utilização da nossa capacidade instalada. Mais veículos também foram exportados no primeiro trimestre deste ano. Em relação ao igual período do ano passado, o aumento foi superior a 3%, com mais de 180 mil veículos vendidos para o exterior. As exportações cresceram, cresceram menos do que o crescimento do mercado interno, mas ela se mantém naquele patamar em torno de 25% do produzido no país. E os mercados parceiros têm uma concentração na Argentina, mas inclui toda a América Latina, que são os grandes compradores de carros brasileiros. E aí depende, obviamente, do comportamento dessas economias e também do câmbio. O cenário é de estabilidade e de crescimento. Então, é um fator também positivo para a sustentabilidade dessa retomada do crescimento do setor. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho